Polícia civil, a vítima deve ser chamada em breve pra depor, espero que em breve mesmo, né? Porque tempo nesse caso pode resultar a morte do homem. ...essa ocorrência também no Rio de Janeiro. Um motociclista escapou por pouco de um acidente na Colômbia. Diferente. A gente começa agora um giro de notícias com os nossos repórteres pelo Brasil. A polícia localizou o menino de um ano e dois meses que foi levado pela babá na semana passada durante um passeio na praia. Um outro adolescente, um aluno de 12 anos, causou pano. Quatro adolescentes com idades entre 14 e 16 anos foram apreendidos em São Paulo por roubo de carros. As vítimas são quase sempre mulheres.